Gente, falando de um assunto sério agora, olha só, vai a júri popular hoje o assassino da professora Ângela Jorge, viu? Ela que foi morta em 2019, o assassino dela vai enfrentar júri popular hoje no fórum aqui de Três Lagoas. Carlos Roberto Felipe, o Buturut, 61 anos, autor do feminicídio registrado em dezembro de 2019, contra a ex-namorada, a professora Ângela Maria Jorge, de 62 anos, vai a júri popular nesta quarta-feira no fórum de Três Lagoas. O crime ganhou grande repercussão em Três Lagoas, já que Ângela era uma pessoa muito conhecida e querida na cidade. O crime aconteceu bem aqui neste local, na rua Bruno Garcia, quase esquina com a rua Generoso Siqueira, no centro da cidade. A professora participava de um baile juntamente com amigos e também estava aqui no mesmo local o seu ex-namorado, que não aceitava o fim do relacionamento. Ao sair do local, ela acabou sendo alvejada por um tiro pelo seu ex-companheiro. Após atirar com um revólver contra a professora, Buturu tentou tirar a própria vida com um tiro no ouvido. Após ser internado no Hospital Auxiliadora de Três Lagoas, foi encaminhado para Santa Casa de Campo Grande. Depois de ter recebido alta, foi transferido para o presídio masculino de Três Lagoas, onde aguarda o julgamento que está previsto para acontecer às 9h30 desta quarta-feira no fórum de Três Lagoas.